A CIDADE NO BRASIL 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 Música O, 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 o Música Música Ai, eu já tenho um copo agora Mastre aí o brinde, amor Música Bom, meu marido já ganhou Música O problema não é que você não vai fazer as coisas e você perde Se você perde as coisas e você perde as coisas Perfeito! Perfeito! Foguete! Foguete! Boa! Tem que ficar lá dentro! Amor, mais devagarzinho! Aê garoto! Aê! 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 Sério? Amor, conta aí pra galera onde estamos Nós estamos no ATP Rio Open Curtindo aí os stands agora Estamos participando de algumas brincadeiras Pra pegar alguns prêmios E isso tá muito divertido Tem algumas lojas E o que a gente vai fazer daqui a pouco? Às 7 horas nós vamos acompanhar um jogo Tá incrível Eu já estou meio falando diferente Tu é carioca? Tô carioca Tá calor pra caraca Ansioso pra ver o jogo? Eu tô Ai, esse é impressionante Ah Uuuuh 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 Ai meu Deus Última Uuuuh Ui Uuuuuh Acabou Acabou! Meu Deus! Ah, tá de sacanagem! Tchau! 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 Tchau!